Pronto Agora as pessoas estão vendo as carinhas de vocês Maravilhosas Primeira coisa Bem, hoje nós teremos que terminar a aventura mais cedo Mas isso não é Um problema O IceMakes Zero perguntou se hoje é o primeiro episódio É o primeiro episódio A gente fez um episódio zerinho Onde a gente criou os personagens de três integrantes Explicamos algumas coisas Mas hoje a gente vai jogar, jogar, jogar Então a gente não vai explicar Muita coisa do cenário, não sei o que alguns jogadores Perguntam, é como vocês, porque o chat é isso aí É E a Nina está aí no chat Mandar amor e coração E a Nina, desculpa a vocês jogadores Vocês fizeram personagens extremamente interessantes Mas a Nina fez o personagem mais legal Então, só Todos logo irão descobrir Por mérito, não tem nem como Não tem como discutir Não tem Enfim Enfim Primeiramente, eu gostaria que cada um se apresentasse Primeira, o Rafael Cruz Se apresente e fale com quem você está jogando hoje Aí, meu povo Boa noite Meu nome é Rafael Cruz Psicopombo Aqui da casa do RPG Notícias E também do Conversação com a Nina Lá de embaixo Eu estou jogando com a Tavia Tavia Ouruluz Ela é uma anã Membro do Mão da Morte Que vai tentar provar O seu lado da história Na base da fé e da porrada Atena Você Bom, eu sou a Atena Gamer Sou streamer Estou entrando nesse mundo de RPG agora É a minha segunda mesa Inclusive é simultânea Estou em duas mesas agora Tudo muito novo Estou bem nervosa Inclusive A minha personagem É a Lídia Pavém Ela é uma Humana guarda-costas Ela Vem lá Da parte mais Desfavorecida da cidade E Eu vou falar um pouco mais dela Durante o jogo Para não Entregar muito Para a galera Não sei que rumo Ela vai tomar no meio Entre os personagens Show Obviamente Nina Eu Então Eu sou a Nina Bichara Para quem não me conhece Eu sou escritora de Choquinhos E Eu tenho Algumas coisas publicadas Junto com o Thiago Rosa Na Dragão Brasil Etc Eu estou no Conversação Que é um canal de streaming Para falar sobre Criação Worldbuilding Etc E Eu já apresento agora o personagem O que você quer deixar Para depois? É o teu personagem Divirta-se Você que sabe Ok Eu vou deixar para depois Porque tem para as imagens As imagens é importante É muito É só isso É Éder, meu querido E tu E aí pessoal Boa noite Eu sou Eder Marques Eu trabalho para a Retropunk Sou Minion O cara que faz Serviço sujo Por lá Faço de tudo Por lá E hoje Eu estou jogando O O É Não 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 é Eu estou jogando Com o Xander Ele é um elfo Que era um patrulheiro E tal Até que Rolou um acidente Ele perdeu uns amigos Nesse acidente Então o cara É meio trágico E tal E ele está Aqui em Cataratas da Morte procurando os espíritos dos amigos deles, assim, pra ver o que que acontece, né e foi fazer um jabazinho só pra lembrar a galera que a gente já tá com financiamento aí do Inter Eterno no ar, né, a gente já chegou em praticamente 50% aí do, do, da arrecadação logo no primeiro dia a nossa estimativa aí que a gente bata até o fim da semana se tudo der certo aí é partir pro abraço e correr atrás das metas extras, que são aventuras enfim, um monte de coisa maneira aí e dependendo do que a gente chegar a gente vai ser obrigado a pensar em mais coisas, né. Exatamente já tá, já tá em 50%? já chegou? acho que já tá em 50%, acabou de chegar em 50% a gente fez o vídeo hoje cedo, a gente viu chegar em 40% já tá já, é, vai rolar, aliás gente, a meta de hoje é foda depois vai acabar, então aproveita é, é muito foda a gente sempre faz o dia 1 com alguma coisa bem diferente, assim um descontão e tal né, então sempre vale a pena pegar no primeiro dia, né isso aqui é aquela aquela coisa que a gente quer tentar resolver logo de cara tá ligado? partir all in né, a gente é assim então a galera quiser pegar no primeiro dia sempre pega desconto sempre pega uma promoção doida e tal, vai ter um tem um nível de apoio lá também que dá direito a galera participar do sorteio que você leva tudo aonde sabe mais voando, assim tudo que já saiu menos o Lank pra lá show de bola os os Grey é tão bravo na cidade hoje eventualmente isso vai acontecer é uma coisa que acontece mesmo in-game, out-game na verdade é importante lembrar que Grey é uma raça extremamente violenta tem uma herança agressiva, assim é muito raro você ver um Grey é que é gentil e educado mas eventualmente como toda a vida acaba existindo um ou outro eu já vi que a gente vai ter que a gente vai explorar uma coisa que a gente pode falar antes de spoilers da personagem da Mina gatos não sou eu não, não é a Mina é que ela mantinha é uma artífice e ela não conhecia a parte de aquele background pra você ser um artífice então obviamente o Edward aqui até parece que ele achou que é só jogar mas ele vai explicar pra gente mais ou menos como é que funciona mas eu gostaria de falar pra todos vocês e pra quem está assistindo mais ou menos sobre as cataratas da morte que é onde vocês vivem uma linda e bela cidade apenas um bairro na verdade dela é lindo e belo e florido o resto é meio gótico bloodborne pelo menos foi assim que eu imaginei essa cidade é exatamente esse desenho aí caramba esse cachorro não para é exatamente esse desenho que está aí e tem um rio que passa ao lado da cidade que está congelado mas você vê por baixo a água correndo que forma essas famosas cataratas que quando caem elas fazem um som de morte está atrapalhando muito o som dos cachorros está bem alto quem manda comprar microfone bom desgraça uma hora eles param uma hora eles param é que os gatos eles passam na frente e quando os cachorros começam a latir eles olham e sentam e ficam tipo late aí otário como é que é aí dentro e fica mas enfim e uma coisa interessante dessa cidade todas as cidades do cenário mais ou menos todas as cidades normalmente são governadas por um grupo de druidas ou um druida que normalmente foi responsável pela organização é a manutenção do lugar junto com alguns magos porque eles usam magia e tecnologia para deixar o lugar quente obviamente essa cidade em especial existe essa liderança mas na verdade quem manda é um grupo de necromantes conhecidos como os sem voz que são necromantes enfim não quer dizer que eles querem a morte fazer experiências com mortos não quer dizer que alguns não façam também cada um faz o que quer mas no geral eles tem uma preocupação com a cidade e eles fizeram guardas mortos-vivos que protegem as muralhas da cidade e é comum você encontrar fantasmas anzando pela cidade igual o Harry Potter o que eu amei nesse cenário porque obviamente eu estou imaginando Harry Potter aqui com fantasmas desverdeados passando por todos os lugares e tem muitas pessoas que visitam a cidade na esperança de encontrar espíritos de antepassados e dos queridos que faleceram o que acontece não é que sempre dá certo mas às vezes você consegue realmente entrar em contato com a mãe que morreu de alguma forma como outras cidades existem ela é um polo de calor obviamente de comida e de proteção então não são só apenas os mortais as raças comuns que habitam aqui cantos escuros esgotos podem esconder criaturas isso existe e tem um bairro conhecido como bairro dos monstros mais ou menos onde realmente tem vampiros lobisomens que vivem lá fazendo um acordo amistoso bem amistoso não preciso dizer que não é um barco que as pessoas costumam ir uma coisa muito interessante é que todo mundo criou seus backgrounds e vocês acabaram criando coisas na cidade a Atena e o Cruz em especial criaram alguns detalhes interessantes Atena aliás levou para um outro caminho ela criou um problema na cidade não é um problema grande mas é um problema eu recomendo quem se interessar a ir atrás da história dos personagens está no Medium a gente postou todos eles eu postei sei lá 10 minutos e eu vou pôr o link aí no chat e aí vocês podem acompanhar se precisar vocês já podem acompanhar os backgrounds para saber que pode ser importante para a galera que está assistindo no mas todos vocês estão aqui o jogo vai começar depois de vocês eles têm sido convidados pelo oh meu Deus cadê aqui pelo Caleb que é uma das raças homem lagarto eu acabei de esquecer o nome da raça em si mas ninguém vai chamar homem lagarto desculpa mas é homem lagarto vamos combinar né justo até em game os caras não vão falar aquela palavra mano o lagartista então assim é homem lagarto e ele é conhecido por ser um mercador muito influente na cidade apesar de não se envolver politicamente ele tem uma preocupação grande em cuidar da cidade principalmente na infraestrutura da cidade quebrou uma ponte cara primeiro não eu dou a grana não tem problema vamos lá vamos arrumar isso aí e ele é conhecido por ser um homem meio honrado bondoso mas não otário sabe ele não dá dinheiro por exemplo mas ele dá emprego tipo é comum alguém tentar assaltar ele aí obviamente a Lídia espanca a pessoa e aí em vez de matar ele fala não, não calma aí você não quer trabalhar pra mim cara você ia conseguir 10 peças de ouro você não prefere ganhar 10 por semana e trabalhar pra mim ter uma casa com comida quente é o cara bem acho que sim então assim os guardas de caravana dele são experientes em vários sentidos são pessoas que falam a famosa frase do Ed Murphy eu nem sempre fui policial então cada um vende um background estranho assim a nossa querida Lídia não é diferente ela tem um passado como todos vocês o importante é que todos vocês criaram um laço com Caleb esse laço foi o motivo que o Paulo escolheu vocês pra chamar pra esse jantar lembrando e pra Nina que tá aí falar também eu gostaria que vocês falassem qual que é esse laço esse laço pode ser qualquer coisa pode ser ah, fiquei amigo dele por causa disso ele me considera da família por causa disso eu já fiz um trabalho e ele me respeita por causa disso ou a gente é rival mas a gente tem uma rivalidade amistórica não sei algum tipo de conexão e aí novamente eu começo pelo Rafael Cruz e aí o que a Távia tem aí com o Caleb a Távia ela anda suspeitando de que há um grande esquema de corrupção dentro da ordem dos Mãos da Morte que algumas decisões foram sendo tomadas de uma forma não tão correta seguindo os preceitos da própria ordem seguindo os preceitos do Deus Taurek ela viu no Caleb uma oportunidade de ter um contato com alguém influente e que pode ajudá-la de alguma forma a minar essa questão da corrupção dentro da ordem ok legal e você acha que vocês ficaram amigos ou tipo business partners só negócios a Távia talvez seja uma pessoa de fazer amizade um pouco difícil então não acho que eles seriam amigos não é do tipo olha eu tenho isso aqui para fazer e você tem essas ferramentas para me ajudar beleza beleza show de bola e agora Lídia Pavan qual a sua relação com o Caleb bom a minha relação com ela é é que a Lídia estava saindo da zona de outono é indo para a zona de verão e ela se deparou com um homem lagarto sendo atacado por alguns homens os dois homens e e aí ela foi tentar ajudar o cara distraiu ela não conhecia e foi ajudar acabou ajudando inclusive salvando o Caleb e ele descobriu que ela não tinha ninguém não tinha para onde ir então por gratidão ao trabalho dela esse serviço que ela prestou ele resolveu contratá-la como guarda costas e aí ela foi ficando sim legal vou pedir para o Ed para a Nina ter mais tempo para ter uma ideia de ela e aí estou então cara meu personagem o Xander quando ele sofreu aquele acidente lá que é até uma situação que ele se recusa a falar as pessoas não sabem exatamente o que aconteceu quem resgatou o Xander foi uma caravana comercial do Caleb como o Xander tem o objetivo de ficar em Cataratas da Morte para tentar reencontrar os amigos dele ele meio que está unindo o útil ao agradável e está se pondo ao serviço do Caleb como segurança assim por uma questão de praticidade além obviamente de ter uma certa dívida de gratidão com o Caleb mas é uma relação mais patrão-empregado por assim dizer é uma coisa mais respeitosa tem um certo nível de distância por assim dizer agora está rolando musiquinha não sei para a live mas para a gente a live mesmo deixa eu fechar isso aqui não precisa beleza eu abri para vocês e para a galera a imagem do Caleb vocês aí estão vendo tem uma pequena descrição dele Nina e você qual que elas são de Toast então eu já vou eu já vou apresentar o personagem pode ser pode ser vou aproveitar e jogar a imagem aqui como eu não falei na outra live então a Toast ela é eu estou me ouvindo ela é ela é uma uma grain ela é um menino cachorro e ela é uma artífice e assim os grain eles são conhecidos por serem bem regionais e tipo ficarem mais entre os seus e tal mas ela é mais jovem então por causa da junção das pessoas e da aproximação das pessoas por causa dos problemas das cidades as novas gerações são mais tranquilas e ela é tipo o total limite do que é ser uma pessoa sociável e vai com todo mundo e conversa com todo mundo e todo mundo é legal e até por causa disso que ao invés dela ser uma patrulheira da cidade ela decidiu ser uma artífice que ela foi numa feira de invenções e ela achou a coisa mais fantástica cheia de gente cheia de coisa que se mexia e e ela precisou começar a fazer isso as invenções dela não são tão boas invenções no geral tem tem lá suas chances de ter falha tem cartinhas depois a gente tem que ver isso e normalmente ela só junta tipo madeira cola e várias coisas e bitores para dar certo e na verdade ela conheceu o Caleb ele produz um licor se não estou enganada né um negócio ele sim sim ele traz um licor né e ela construiu uma engenhoca de tubos para ele para ajudar no processo de envasar os os licores e tal e e aí eles se conheceram meio que por causa disso assim entendi nada muito especial e e para quem não sabe o personagem é inspirado na minha dog que é a torradinha sim e eu vou fazer tudo que ela faz inclusive comer papel está na história dela um papel sim antes de começar o Mr. HB quanto tempo que eu não vi o Mr. HB ele perguntou Éder tira uma dúvida deve ser Éder o material oficial fora do livro básico será incorporado no livro em português sim o que a gente vai fazer a gente queria criar um livro básico que fosse mais interessante ainda do que o gringo né então a gente pegou dois suplementos que tem lá fora que é o suplemento das cidades o suplemento da vastidão e a gente vai anexar ele como um apêndice no livro básico então ele vai ficar maior do que o que o livro original então a gente só as aventuras menores que a gente está deixando de fora e tal né mas num primeiro momento a gente vai adicionar dois suplementos são mais 90 páginas para o livro básico sensacional isso aí cara sensacional a gente faz o esforço danado aqui para melhorar as coisas que a gente pega lá de fora né sempre que dá a gente faz uma coisinha dessa de material uma coisa nova então beleza show de bola tá eu vou explicar em detalhes depois mas só para a Nina já saber cada vez que você compra aquele edge de power de gadget você escolhe uma magia e você fez um gadget um equipamento que faz aquela magia entendi é isso eu dei uma lei da nossa parte e você pode ter dois né você pode comprar uma hydrance maior ter dois edges aí você compra duas vezes esse edge aí você tem duas invenções faria todo sentido e dá para ter o blast lá que você falou tranquilo eu peguei eu peguei senhor das feras né porque senhor das feras para quem está na live não sabe quer dizer que os animais gostam de mim eu posso inclusive ter um animalzinho um dog tem um negócio de animais um outro dog fantástico mas às vezes eu troco e pego dois ciência maluca que aí dá que meus pontos acabaram beleza beleza aí você vai vendo os poderes não sei porque assim hoje sim a gente vai jogar sem dúvida mas eu não sei se a gente vai explorar a gente vai ter que fazer coisinhas e tal nós vamos interpretar conhecer os personagens conhecer o povo da cidade vamos ver o que vai rolar antes de tudo antes de tudo eu vou fazer eu gosto de fazer esses trailerzinhos para apresentar o jogo eu vou fazer isso e aí cara diretamente a gente vai para vocês vocês vão ter que contar histórias dos seus personagens então vão imaginando coisas histórias essas que tem a ver com os outros personagens da mesa pode ser uma coisa breve você viu o cara tropeçar e cair de cara no chão não tem problema mas é isso vão pensando em coisas assim que logo logo vocês vão entender o Icemeyer perguntou se a Nena pode ter um humano de estimação vem pode eu acho super válido eu acho que eu devia ter uma criança de estimação sim ou eu sou o namorado que é uma colega não sei também nossa pior que o Fê está no chat está vindo aí é está aí então já faz o personagem do Fê na Coreia você é o pet ai Deus eu fiquei imaginando tipo um chihuahua com a cabeça do Fê assim nossa ai cacete a gente não pode viver sério eu tenho uma dúvida pode perguntar é sobre essa questão da história eu sou meio nova nisso então essa questão da história que a gente vai colocar os outros personagens como é isso assim como é que relaxa na hora eu vou dar um eu vou explicar vou explicar melhor tá pensa pensa assim ah você conhece o Leandro ah sim o Leandro eu fui no bar com ele um dia é isso ah tá é tipo uma coisa vai ser algo assim tá 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 o Canivete Filmes está aqui deve ser o Boi é o Boi deve ser deve ser ou a Dona os dois tá vamos pro pro trailer rapidinho só de pôr a música certa deixa eu ver ok está escuro teoricamente de noite né e não se vê nada imagina uma tela onde não se vê nada e de repente começa a congelar como se a água estivesse condensada nessa tela preta e partes dessa água se congelam formando a palavra congelada sangue frio e ela despedaça assim assim despedaça né é como se essa água escorresse num canto ainda escuro mas aí começa a surgir uma textura de pedra com neve esse tipo de coisa e vocês ouvem a respiração rápida né de duas pessoas assim e quando vai distanciando aparece uma roupa pesada com várias camadas de pele assim uma bota enorme mas numa pessoa pequena tem uma criança humana um gorro que cobre quase a cara toda e uma criança gray né que parece um bulldog assim totalmente criança aquela cara de filhote assim sabe só que um está segurando o outro eles estão com um monte de neve na frente como se fosse defender e eles estão escondidos atrás de uma parede uma parede cinza assim de alguns tijolos mas a parede está um pouco quebrada e eles estão respirando bem fundo como se estivessem bem ansiosos assim e o garoto humano cutuca com o cotovelo o bulldogzinho que faz assim espera não fala nada eles fazem assim e aí ele vai e dá uma olhada pelo muro é como se a câmera mudasse fosse a visão desse bulldogzinho assim e aí tem uma estrada essa estrada está bem vazia uma estrada de tijolos meio estreita tenta imaginar uma Londres vitoriana dessas séries que tem tipo Sherlock né aquelas tijolos saltados assim no chão as casas estão no máximo dois andares feitas de pedras e alguns detalhes em madeira e uma névoa bem fina cobrindo tudo isso assim mas dá pra enxergar o chão ainda e dessa névoa como se estivesse empurrando a névoa assim aparece andando bem cambaleante com uma armadura até que bem feita e né pro que está dentro dela porque é um parece um humano mas não dá pra ter certeza porque a carne dele está toda putefada putefada tem buracos de chagas os olhos estão leitosos o cabelo escarço e ceboso grudando assim na pele e ele está com as duas mãos tipo avançando e se aproximando das crianças aí volta né essa câmera volta a cara do bulldogzinho ele faz assim né ele balança a cabeça assim respirando fundo e aí a sombra desse zumbi começa a aparecer chegando nas crianças e aí volta né o zumbi você vê que ele está assim parece que ele vai atacar as crianças as crianças aparecem na frente dele ah chegou tarde e está com bola de neve na cara deles começam a dar risada assim circular o zumbi e o zumbi tenta pegar as crianças sem conseguir assim as crianças brincando tacando bola de neve nos zumbis e aí tem vocês ouvem algumas risadas no fundo ah vocês quase foram pegos seus inúteis aqui é um bando de crianças roupa de inverno pesada aquelas luvinhas que não tem dedo elas rindo assim e aí aí vocês ouvem agora uma voz de mulher uma voz de adulta falando é para 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 tudo já aí aquele coro clássico de criança ah não eu estou atrasada e aí vocês veem essa mulher com essas roupas assim com esse cajado e ela está segurando um um pedaço de metal redondo um relógio de corda ela olha balança assim dá um close no relógio aparece um T e a marca de um cachorrinho assim ela quebrei de novo por isso que eu estou atrasada ai criança desculpa a gente não pode brincar mais ah tia tia Líria não eu tenho um jantar importante adeus aí ela bate na cabeça de cada um assim ela faz um sinal com as mãos e o zumbi ele fica mais ereto e começa a voltar de onde vem e ai a câmera vai sumindo assim como se fosse aérea novamente dá um corte um cortezinho e ai muda um pouco de figura as coisas primeira coisa que muda é que nós não estamos mais nas cidades nas ruas frias de cataratas da morte que nome né com vida ativa vamos combinar nós estamos agora aqui yes estamos numa sala uma sala com uma lareira tem uma mesa infelizmente essa foi a melhor imagem que eu achei que eu queria imaginem essa mesa que tá nosso desenho mas cheio de comida tá e tem uma coisa que pra vocês é extremamente exótico que é um pernilzão é um presunto assim sabe com bastante frutas e cravos enfiados assim e no geral em volta tem sopas com algumas coisas boiando uma sopa um pouco escura tem um vejo escuro boiando e pão que também é uma coisa rara pra vocês né e vocês estão sentados nessa mesa com o nosso querido Calébia novamente aparecendo aí pra gente vocês já chegaram pro jantar tá e vocês conhecem Calébia a hora de jantar é hora de conversar não de negócios depois de comer aí sim negócios uma coisa que é importante dizer é que a personagem da Atena quando vocês chegaram ela estava atrás do Calébia e aí quando vocês foram comer ela pediu pra Atena sentar na mesa também que foi uma surpresa pela própria personagem a Gide vale a pena lembrar dito isso eu ainda não estou conseguindo visualizar vocês direito nessa sala jantando então eu gostaria que cada um de vocês descrevesse o personagem aí pensando fisicamente descrevendo ela fisicamente e principalmente como ela se portou na entrada desse jantar tá depois que todo mundo se apresentar cada um vai falar em voz alta em pensamento você vai escolher um outro personagem e vai falar nossa eu lembro dele por causa disso 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 você vai lembrar de algum momento nessa cidade ou você viu o outro personagem que viu você só não pode repetir o que o último usou então se o Cruz fazer com a Atena Atena não pode fazer com sei lá com outra pessoa Atena pode fazer com ela porque ia ser estreita mas enfim vocês entendem de qualquer forma Cruz me fale um pouco dela como é que foi essa entrada no jantar como as pessoas viram ela a Tavia é uma uma pele muito branca bem clara com cabelos extremamente louros assim né então é comum até pelo seu nome dela de ouro luz de que quando determinadas luzes batem o cabelo dela acaba dando uma brilhada de certa forma quando ela entra ela se porta talvez da forma mais educada possível mas eu acho que em algum momento ela acaba ficando um pouco impaciente então ela no momento que está todo mundo na mesa ela está lá sentada mas se você deslocar um pouquinho o olhar você consegue ver que ela está balançando a perna um pouco e ela está lá ela não está com a arma dela não seria educada ela está com as armas dela no jantar mas ela não deixa de pensar onde podem estar as armas dela as pessoas da mesa ela já conhece de algum jeito então ela fica fazendo um esforço um esforço real para não não querer julgar as pessoas como se ela quisesse entender o que está por trás da cabeça delas ela fica de verdade tentando só se concentrar no jantar de negócios pelo qual ela foi chamada entendi ela é comilona sozinha sim entendi boa gostei ela tem algum cheiro exótico de fora do normal para as pessoas ou até anâmicas vamos lá eu acho que ela lembra muito ela lembra eucalipto um cheiro de eucalipto interessante é um ser extremamente exótico ela tem um cheiro de eucalipto ela não sabe exatamente de onde veio ela assume que é alguma manifestação do protagonismo dela nessa história já que tudo isso aqui é uma farsa ela é protagonista ok boa Athena como que a Lídia é e como ela reagiu ao ser convidada de forma tão exótica por seu mestre basicamente a sentar no lugar de convidados é a Lídia ela é uma personagem ela é ruiva não é muito ela tem mais ou menos cerca de 25 anos ela não é tão não é tão jovenzinha mas também não é tão velha tem cerca de mais ou menos 1 metro 70 por aí nem ela sabe o certo mas ela achou bem estranho assim porque ela sempre tem uma relação muito sempre alerta com o Caleb afinal ela é uma guarda costas ela não faz muito parte dessa essa parte social da vida do Caleb né é mais como um trabalho mesmo então ela ela achou meio estranho com aquelas figuras que ela ela tá acostumada a ver embora não conheça muito bem assim não tem um contato mais íntimo com eles né mas ela achou estranho assim é uma ocasião até um pouco é não é muito comum né uma mesa com um pernilzão desse com bebida e e essas pessoas reunidas assim todos eles reunidos e ela tá um pouco desconfiada de que possa ser não sei alguma coisa estranha tá por vir beleza mas ela tá meio assim com o pé atrás show Nina o que podemos saber de toast ou eu imagino você pode me corrigir devido a algumas explosões no seu treinamento e pelos levemente queimados ela recebeu obviamente o apelho de torradinha mas pode ser aceitável aceitável ok é descreva por favor igual os outros ela chega muito animada e com as patas um tanto sujas ela tenta limpar no tapete mas não rola muito e ela chega muito feliz e animada ué vocês que bom vocês estão aqui eu também estou aqui que bom que bom que bom e aí ela olha para a mesa assim ela vê a mesa posta e ela olha em volta não gosta muito que ela vê meio que dá uns passos para trás eu eu vou eu vou ficar em pé eu vou ficar em pé aqui e e e a gente a gente conversa e e depois eu como eu como depois e 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 ela cheira ela tem o característico cheiro de de cachorro molhado não torradinha é cheirosinho cheirosinho então ela toma banhinha ela gosta de tomar banho ela gosta e de se secar né principalmente ok e éder que traz pra gente um elfo uma raça melancólica desse mundo sem árvores e sem sol você pode falar sobre isso então o Xander é um elfo mais ou menos de meia idade né é um cara bem uma GR uma assim de guio e ele tem uma postura muito séria né enquanto todo mundo tá lá assim checando o ambiente tal ele é o cara que tá do lado da ladeira aliás ele nunca sai de perto da ladeira e tem uma coisa muito peculiar assim que geralmente as pessoas quando entram num recinto tal tiram o casaco tal ele não ele tá sempre bem agasalhado pra caramba como se ele tivesse uma uma fobia de frio né ou algo assim e ele tá lá assim aquecendo as mãos olhando assim pra todo mundo com aquele olhar meio áustero né e analisando essa situação assim essa cena com aquela cara meio de estátua assim que ele tem entendi não é de falar muito ele tem algum cheiro diferente ele exala algum odor não cara ele não tem cheiro de nada assim é um cara meio cheiro de desespero é tem cheiro de dor e sofrimento caramba ok ok a torradinha afunga pro lado dele ok é cara vocês iniciaram né eu pra imaginar direito né eu vou imaginar a torradinha ela chegou por último e teve essa reação né quando ela chegou perto da mesa viu os pratos ela não conseguiu ficar muito perto você vê que o Caleb que ele tava arrumando a lareira com aquele ferro de matar gente que só serve pra matar gente nos filmes mas eles falam que usa pra mexer no fogo esqueci o nome é ele tá lá mexendo você vê que ele olha assim você vê que ele põe a mão na boca mil perdões mil perdões aí você vê que ele ele mesmo pega os pratos e começa a tirar e joga a comida na mesa de todo mundo você já tinha a torradinha pega o pedaço de perna assim por favor que fica o osso assim só pra fora aí ele tira você vê que ele olha assim fica meio perdido põe numa cômoda mais longe eu esqueci completamente minha querida você já tinha me dito sobre isso não tem problema não tem problema pode se sentar obrigado isso e que bom que bom que que tenho esses amigos reunidos né vamos comer eu não sirvo carne sempre então vamos aproveitar essa noite ter boas memórias e depois apenas depois falar de negócios né todos de acordo aí você vê que ele se vira pra lareira Xander pode pôr uma cadeira do meu lado não tem não tem problema mas você sente a mesa conosco só dessa vez um pedido eu olho pra ele usando a herói eu olho pra ele assim com a sua cabeça eu pego uma cadeira arrasto coloco o lado fico lá braço cruzado analisando ainda a situação lareira lareira é um negócio de pobre tá e mesmo assim raramente usado porque madeira não é um negócio de carne não esse tipo de coisa é muito raro você conseguir ter acesso mas quem tem normalmente é pobre porque rico tem coisa mágica que esquenta que não tem nesse cômodo durante a casa vocês viram que tem aquecedores mágicos em forma de esferas douradas mas aqui não aqui é bem simples até a decoração do lugar ele é um cara meio excêntrico vocês já estão acostumados você vê que ele ajuda ele levanta puxa a cadeira pro Xander ele sei que ele vai servir um prato pra ele mas ele olha faz assim com os ombros e taca na frente dele a comida só as cuias de sopa que sobraram vocês ainda estão afastadas da torradinha e e aí quando vocês olham pra ele vocês lembram uma coisa que irrita um pouco na espécie dele porque ele tem a boca larga assim e ele ri fazendo sons porque a expressão dele é a mesma então parece que ele tá sempre rindo então você nunca sabe se ele tá feliz ou se ele tá tirando onda então cada um julga de um jeito mas depois de um tempo você acaba conhecendo acaba se acostumando e assim que ele acaba de servir o Xander as palavras dele de amigo de longa data acaba mexendo na cabeça de vocês e aí começando ao contrário é dele quando ele fala isso você se arruma você se lembra de algo que aconteceu entre você ou que você viu de outro dos personagens quem foi esse personagem e o que você lembrou? ah foi a torradinha essa criança tola certa vez ela veio me perguntar sobre o meu ferimento ela disse que tava interessada em saber o que tinha acontecido porque ela queria desenvolver um traje melhor que protegisse a gente do freio se ela soubesse a verdade entendi foi uma conversa rápida e brusca e foi foi na base do some daqui criança ah tá foi quando ela era mais nova sim beleza você lembrou dela essa pirralha cresceu é que você é um pouquinho mais velha quantos anos você tem mesmo? ah eu devo ter uns setenta setenta nossa senhora peraí um senhor de idade muito bem torradinha com quem você lembra uma história eu olhei pra Lídia e falei ela é guarda guardas são legais guardas cuidam é importante e é isso que ela pensa entendi só isso que ela sabe entendi você viu ela algumas vezes então protegendo o Caleb e a guarda ela não é só a segurança do Caleb você sabe mas ela é a chefe de segurança ela já já deu rolê ela tem a espada que é a serra elétrica gente quem que não é guarda importante guarda importante beleza aliás Lídia com quem e o que você lembrou? eu me lembro da Tavia certa vez ela veio entregar umas máquinas não sei bem não conheço mas era algum mecanismo alguma coisa das bebidas do Caleb e eu achei bem estranho porque ela falava umas coisas do nada estranhas sem sentido e aí eu achava que estava falando comigo e eu falava oi e ela me olhava como se eu não estivesse ali e aí depois ela vinha falando umas coisas que eu não estava entendendo e mas assim eu respeitava né deixava ela lá você conheceu ela como uma pessoa exótica bem exótica bem exótica bem exótica ok ok e finalmente Tavia o que você lembrou quando essa fala deu trigger agora para fechar você fecha com o Eder né pode ser pode ser bom a Tavia ela lembra do Zander em um momento em que aparentemente ele se meteu com uma confusão na cidade talvez não ele se meteu numa confusão mas uma confusão envolveu ele parecia ter destratado algum tipo de vendedor e o vendedor teve que correr e chamar a autoridade mais a autoridade próxima do local e claro que eles chamaram a mim Tavia porque bom não é e seja como for não foi um grande problema a gente teve que apenas conversar e a situação foi resolvida sem sem muito estresse é é o tipo de coisa que um protagonista como eu não deve gastar muito tempo com coadjuvantes figurantes como enfim é isso estranhamente a música está bem baixa será que o ouvinte melhorou isso eu aumentei bastante a música se estiver muito alta para a galera dá um toque show de bola gostei gostei bem aqui está a imagem dos personagens eventualmente eles irão aparecer mas deixa eu deixar os NPCs para vocês poderem saberem o que é isso é o jantar transcorre normalmente mas assim vocês nunca vocês não lembram até mesmo a Lídia que está acostumada a viver com o Caleb até uma fartura tão grande num momento de refeição principalmente carne carne é vocês estão comendo sabendo que talvez seja a última vez até o até o até o elfo que vive muito tempo não tem certeza de comer de novo não sei que ele transforma os inimigos em outras coisas no futuro quem sabe mas assim a refeição dura um tempo o Caleb ele puxa small talk com vocês como é que está o dia está tudo bem como é que foi o que você fez hoje de bom como é que está a sua semana e aí obviamente vocês vão respondendo e rolou conversinhas ele só não falou isso com a Lídia porque ele sabe exatamente o que passou ele estava lá mas ele falou a não ser que vocês achem que vocês falariam algo que seja importante não fosse só um papo um dia a dia relevante a gente pode passar essa cena assim de um jantar ou vocês acham que teriam feito algo especial ou falado algo especial eu estou de boa estou de boa é tá acabado a refeição você vê que ele fica um tempo você vê que ele olha para a porta de quando vocês entraram fica assim eu estou esperando outra pessoa mas ela deve estar atrasada não tem problema não tem problema vamos continuar no meu escritório vou servir um licor para vocês venham venham deixem os pratos alguém limpa para isso que eu ganho dinheiro isso deixem os pratos não tragam os pratos isso sim torradinha não se preocupe e ele leva vocês para a sala ao lado que não muda muito desse cenário que vocês estavam vendo enfim um outro lugar com outra lareira só que tem um tapete circular no centro sai sai bicho e algumas poltronas e cadeiras bem confortáveis em volta assim que forma né como se fosse uma cuia para a lareira no centro tem uma mesinha circular também tem alguns cristais e uma garrafa também de cristal com um licor esverdeado dentro não sei que ele abre a porta espera vocês passarem olha de novo para a porta não sei se entraram né balança a cabeça e aí ele passa pela porta e fecha a porta com o rabo deles usa o rabo para fechar a porta quem tem rabo faz as coisas por favor sentem-se e sejam a sua vontade nós temos coisas importantes e sérias a conversar vocês não querem se sentar não sem problema me sento eu me sento também desconfiada mas sentei sei que ele vai até a lareira arruma de novo vocês todos conhecem o Caleb mas não também quanto a Lídia e Lídia você sabe que ele está enrolando sim tipo até porque né ele está servindo licor um jantar especial ele é um cara muito direto normalmente está fazendo muito rodeio exatamente aí ele cutuca o fogo só que ele olha parece que ele se perde um pouco nas chamas enquanto ele olha aí ele balança a cabeça como tirasse algumas ideias e se volta para vocês vai até a mesinha enche um copo de licor até a borda e assim esse licor gente é maconha se vocês quiserem imaginar o efeito tipo dá um ar você bebe você fica tipo olhinho e fecha sabe você fica nossa dá fome dá fome dá um arzinho assim e esquenta ele esquenta muito você fica bem e é um esquentado tipo quando alguém te abraça sabe então as pessoas gostam bastante desse licor é um licor que tem um preço médio não chega essa cerveja barata mas também na cerveja importada mais cara uma coisa intermediária a maioria das pessoas tem acesso aí ele vira num gole que é incomum você sempre bebe doses pequenas aí ele esfrega as duas mãos bem amigos eu receio que bem eu não tenho boas notícias principalmente pra mim acho que todos vocês sabem da minha filha tipo ele dá uma olhada assim que obviamente a Lídia conhece mas ele dá uma olhada ele dá olha pra cada um a Alhira que diferente de eu cutuco a pessoa do lado assim eu não sei de nada você cutucou a Lídia e é torradinha essa é a frase que você mais ouve torradinha isso é verdade imagina ai que meu Deus tá ali abraçando o Fê sim amor traz torradinha sim aliás a personagem dela é pra vocês é a coisa mais exótica porque toda hora que vocês veem o Graham automaticamente as mãos de vocês vão pra armas porque nossa se eu olhar feio talvez ele vai me agredir e assim ela exala qualquer coisa menos agressão torradinha tipo você tipo nossa será que ela é mesmo será que ela tem uma subespécie assim diferente né tá bonita já chegou já causou quieta torradinha olha lá live action olha a animação enfim minha filha Alhira diferente de mim não tenho o menor interesse na estabilidade que o comércio e a disciplina gera numa cidade ela quis ser uma aventureira uma exploradora mas bem eu gosto de imaginar que sou um bom pai e apesar de não achar seguro pra ela ela treinou bem treinou com Lidia eu investi dinheiro nela em seus equipamentos e normalmente ela sempre teve sucesso mas há 17 dias eu não tenho notícias dela ela foi em missão para a organização sem voz os necromantes aqui da cidade que não querem me dizer aparentemente algo secreto me disseram pra onde foi mas não seu objetivo ela foi pela arcada sete milhas e depois saiu da arcada ao norte explorar provavelmente alguma ruína de cidade ou algum tipo vocês podem imaginar o bom insano e perigoso é uma aventura como essa eu não vou mentir meus amigos eu eu espero que ela esteja viva mas o que eu vou pedir pra vocês é que tragam o corpo da minha filha pelo menos e ela foi sozinha? não ela foi com um grupo um grupo de amigos e um enviado dos sem voz os sem vozes estão montando também um grupo de resgate mas se eles são prokratas eles vão demorar e eu não posso esperar mais fora que tem outro problema é é uma missão de suicídio a chance de voltar de uma missão dessa é ela nem devia ter ido ele abaixa a cabeça e eu não confio em mais ninguém porque eu não sei o que eles pediram pra ela pra ter tanto segredo e eu ofereço o que vocês quiserem dinheiro não é problema mas não só isso eu tenho influências aqui eu eu sei que eu posso conseguir coisas e eu não esqueço eu não esqueço disso e no que eu puder eu gostaria de ajudar até mesmo hoje ou essa semana não sei quando vocês podem se aceitarem né claro mas eu posso dar um exemplo do que eu tô falando e é com você Lidia bom eu tenho muito apreço pela sua filha passei muito tempo com ela eu poderia fazer de graça eu vou atrás dela eu sei que você faria de graça mas você não vai fazer eu prometi uma coisa a você há muito tempo e não só a informação eu vou lhe entregar mas talvez alguns amigos que gostariam de ajudar eu achei os homens Lidia você tá dizendo aqueles homens? sim eles estão na cidade aqui? se escondem como os monstros que são no bairro dos monstros mas eu achei eu falei que acharam há quanto tempo? eu encontrei ontem é por isso que eu marquei o jantar pra hoje eu não sei o que dizer mas pode beber o licor você merece e pra vocês todos que seja financiando organizações em busca de limpar o nome ou investimento em invenções novas ou até mesmo um novo laboratório e Xander bem você fez o mesmo por mim alguns anos atrás não é mesmo? pode ser a honra me motiva mas você provavelmente deve esperar pelo pior ele abaixa a cabeça eu lembro que nos meus dias de patrulheiro o máximo que eu consegui sobreviver fora das arcadas foi no máximo 5 ou 6 dias 17 dias é um período muito longo sem uma fonte de calor coisa que o Vale ela o grupo dela enfim eu sei mas eu preciso porque eu sou o pai dela mas não o dono dela meu amor por ela é da liberdade que ela queria eu bem que papai podia ouvir isso é távia fala como se tivesse é soltando um pensamento tá ela deixa isso é a távia falando tá ela deixa transpor que tem alguma relação com o pai mas continua ouvindo a história atentamente você o Caleb você deveria ter me enviado junto com ela eu não tenho conhecimento prévio daquele ambiente eu poderia tê-la ajudado melhor ela foi com o patrulheiro mas ela foi com o patrulheiro ela não foi comigo é quando eu der risada é que vocês percebem que ele está feliz tá meio difícil assim eu devia mas como eu disse eu se ela faleceu eu obviamente não vou ficar animado ou feliz mas eu estou satisfeito de ter criado uma filha que morreu como era aquilo o importante é pelo menos eu poder enterrar fazer os ritos ancestrais da minha família e eu entendo se vocês não puderem ir porque tem que ir os quatro eu entendo Lídia e Xander mas eu não quero que vocês vão apenas para cumprir ordens ou pagar favores não eu preciso de uma equipe e todos tem que aceitar isso e equipamento raramente muito dificilmente vocês vão achar alguma coisa que eu não posso comprar todos vocês terão uma carta de crédito e irão se equipar da melhor forma possível da melhor forma que acharem do que acharem justo se quiserem pedir dinheiro e apenas fugir eu não ligo vocês são minha última esperança eu preciso saber se todos aceitam sim de meia parte eu aceito como eu disse antes eu vou por ela Tavia tudo bem quando eu já li isso uma vez quando a aventura chama você tem que aceitar não é? ele sorri eu gosto muito de você Tavia por mim a gente conversava bebendo lincor todos os dias mas eu sei que você é uma mulher ocupada e você torradinha eu sei que você nunca chegou a se aventurar pra muito longe mas bem existe a possibilidade de você encontrar coisas antigas artefatos antigos é eu não acho que vai ter coisas interessantes longe das coisas que as pessoas fazem mas eu acho que vocês são todos loucos mas eu quero ir lá pra entender porque diabos ela foi pra lá então eu vou vai mesmo? se é que ele segura e fala bem eu acho que agora só falta no que ele fala isso abre a porta vocês ouviram cheguei tipo toda oi aí ele assim a Lira nossa agora que eu vi que os nomes são quase iguais a Urrira e a Lira é isso que dá para pegar o primeiro nome da alfabeto tá ligado? mas é isso aí acontece tem tem Marília Maria tem tudo igual então vamos lá ah Lira que bom que bom eu preciso pegar outra garrafa de licor o que você puder explicar para eles eu já volto eu já volto é isso aí que ele fica todo animado e começa a arrumar ele balança a cabeça para vocês e vai para outro combo assim enquanto essa mulher põe o queixo e fica olhando assim boa noite gurizada medonha boa noite no peito né cada um tem um elogio é e ela fica e para e fica olhando para vocês assim e aí quando ela ajeita a luva você torradinha você conhece ela ela é uma das suas principais clientes ela ama tudo o que você inventa oi 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 quanto tempo e você sabe que ela é membro do Sem Góis ela é uma necromante dos Sem Góis pois é torradinha não sabia que você ia estar aqui mentira ela vai até você e puxa um relógio de bolso lembra que eu te dei para você ver se fazia funcionar e você conseguiu quebrei de novo porque você faz isso com as coisas eu não sei você morde as coisas não pode morder as coisas me falaram que não pode não tadinha é você que morde é verdade é porque você é nova ainda seus dentes estão crescendo retói eu sei é muito aí você vê que ela olha para o Xander assim tipo ela estava falando com a tua distraída ela fala oi morreu faz muito tempo ai lamenta ai nossa desculpa não eu não queria ter tocado esse assunto eu sabia que ia te trazer esse tipo de dor a gente está superado que bom que bom ah você é a Lídia imagino você vê que ela já vira assim sim sou eu você vê que ela dá um aquela olhada Dragon Ball sabe para medir o poder assim tipo ela dá olha forte você um pouco um pouco o Caleb mandou para mim os bandidos que tentaram roubar ele terça-feira passada verdade eram bem fortes mas estava preparada né eu descobri ossos novos porque você quebrou eles é eu estou sempre descobrindo coisas novas é que bom que você vai ajudar a se empreitar e você ela ajoelha assim fica na altura da Tavi assim como um adulto falando com uma criança e você pequenina ou desculpa eu posso chamar você de pequenina não desculpa e também não é necessário ajoelhar eu consigo falar muito bem da sua altura olhando para cima eu estou acostumado a fazer isso tá bom ela levanta e põe a mão na cintura qual o seu nome? meu nome é Tavia aí ela mexe o cabelo assim como se fosse uma coisa de de se apresentar Tavia ouro você é dos dos juízes? qual é o nome? juízes é um termo é um termo popular um pouco estranho é como eu conheço mas ok pode se chamar de juízes sim qual é o nome de verdade? eles eu não gosto muito desse nome mas bom mão da morte eu sou sem voz imagina se eu gosto pois é não é? da morte sem voz não é? eu viro para para a Lidia as pessoas que dão nome aqui elas são muito pessimistas né torradinha o boneco caiu sozinho aqui não foi a torradinha pois é pois é pois é enfim é Caleb aí quando ela fala Caleb ele abre a porta com duas garrafas de licor aqui gente não vai faltar nada ele senta e fica atento a conversa assim aí ela olha assim ela faz um para se arrumar pega o cajado dela encosta na parede bem a minha organização enviou a filha de Caleb como deve ter falado para uma expedição onde ela não voltou e ela deve estar viva sim ela aponta assim para o Caleb não se pode perder a esperança só está morto quando vem morte quando morre assim funciona e bem digamos que eu sou um pouco nova na minha organização e eles não querem falar as coisas então eu resolvi ver e eu vou com vocês tudo bem? bom eu conheço magias de fazer Caleb eu gosto disso eu gosto de você por causa disso e eu gosto porque você tem relógios para consertar constantemente por sinal bem eu acho que é isso de apresentações eu olho para eles assim pensando na na formação do grupo uma formação bem diferente alguns de vocês algum de vocês por acaso tem experiência em sobreviver na vastidão já viajou pelas arcadas que ela fez algo nesse sentido vocês sabem mais ou menos o que esperar? a torradinha faz uma cara bem feliz assim e fala não é eu já li alguma coisa sobre isso em alguns livros confesso que com certeza a experiência real não deve ser igual nas leituras mas bom eu já passei por muita coisa difícil bom eu vou deixa eu dar uma amostra grátis do que espera vocês nisso eu vou sentar eu vou tirar a minha bota e eu vou mostrar a minha frostbite né minha meu ferimento por frio que é basicamente eu tenho meio pé só meio esquisito assim meio pé de lado ou de metade meio pé de frente ele só tem o canhar e é aquela coisa meio retorcida eu mostro assim pra eles então isso aqui é porque eu fiquei com meu pé na neve tempo demais e eu não cuidei dele direito isso pode acontecer com os dedos de vocês com o nariz olhos vocês estão dispostos mesmo a ir vocês vão conseguir encarar uma coisa dessa a gente colocar bastante roupa quem sabe ainda bem que eu sei mais dias de fazer esse calor olha que beleza não mas eu posso fazer coisas pra esquentar vocês mas assim a gente pode ser bem esperto e fazer duas coisas uma delas é que eu acho que o senhor devia me deixar consertar a sua perna eu tenho certeza que a gente pode dar um jeito nisso com um pouco de tecido e cola eu olho assim essa criança é insistente essa garota insistente você você pode se surpreender com ela a Jean se mostrou uma das artífices mais criativas da cidade nos últimos meses meus caros o que eu estou levantando aqui é é que é uma condição muito severa viver lá de fora o frio extremo e as vezes a gente pode ser confrontado com decisões bem difíceis até onde vocês estão dispostos a ir atrás disso eu 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 prefiro não planejar eu eu prefiro ir e e aí se for ruim a gente volta e aí a gente pede desculpa pro Caleb porradinha não é bem assim que funciona mas tá mas mas a gente pode pedir pra ele uma tenda com um cristal solar e eu acho que a gente devia ter uma sabe o senhor Caleb é uma tenda e ela tem calor e ela abriga várias pessoas o que vocês quiserem comprar sem limites essa é uma boa ideia vocês vão ter crédito eu eu tenda o que acharem de item mágico de poções tem tecnologias granadas ouçam zander na hora de comprar porque ter equipamento também quer dizer levar equipamento se acharem que devem contratar pessoas ou animais pra isso animais geralmente são horríveis mas se quiserem contratar mais homens eu não vou medir dinheiro com isso o meu ouro de vocês eu vou dar uma carta de crédito pra vocês pra cada um de vocês vocês vão poder comprar o que vocês quiserem acho que a única coisa que vocês não vão poder usar são as magias de teleporte pra outras cidades porque essas sim são bem raras e só podem ser pagas em espécie se acharem necessário em algum momento dessa missão eu posso dar um jeito mas por enquanto acho que é o único limite mas viu senhor Elf a gente tem dinheiro e a gente tem eu e a gente tem a moça com um nome bonito ai querida adorei você vamos vamos combinar uma coisa então se eu gritar correm corram vocês correm tá eu sempre corro fechado que bom nós temos um líder pronto eu? não tô rodinha jamais o dia que você for líder vai ser o dia que você comer num prato troca pois é é bom que ele sabe eu gosto disso de ter líder assim eu não tenho que pensar nas coisas eu só peço a opinião do Zander ele fala eu faço é isso quando partimos aí o cara leva ele balança a cabeça tipo não acredito sabe eu pensei nossa eu tinha preparado tantos discursos tantas lágrimas ah não esperava que vocês fossem tão bons amigos agora tô chorando por outros motivos aí ele põe a mão enfim quando acharem certo a partir do momento que saírem daqui aliás vocês vêem que ele põe a mão ele puxa seis cartas de crédito ele só entrega cinco uma pra cada é um papel um papel marronzado tem coisas escritas nele e um selo com cera e o símbolo da casa dele ele coloca essas cartas já foram usadas então não vai haver problema vocês podem usar pela primeira vez na vida de vocês vão apenas pedir as coisas o preço vai ser irrelevante eu peço é claro que não esbanjem com nas casas de prostituição ou coisas do tipo eu não gosto muito desse tipo de entretenimento mas eu não vou julgá-los se eles quiserem podem se divertir vocês merecem porque talvez seja a última vez que vocês veem essa cidade então eu gostaria muito que vocês aproveitassem volta na parte que a gente não foi ver essa cidade torradinha essa missão é perigosa muito perigosa você pode morrer eu não gosto dessa parte você vê que ela puxa um pedaço de tecido uns papéis e começa a embolar põe na boca você vê que ele vai até você ele põe a mão na sua cabeça tipo não como cachorro mas como amigo torradinha e eu espero que você não perca esse medo que talvez seja esse medo que traga todos os livros ok eu vou ter bastante medo por todo mundo eu conto com isso ok aí a Lila levanta bem vamos às compras Zander por favor lembre-se de escolher coisas bonitas se eu for morrer pelo menos que eu viro uma estátua de dinheiro maravilhosa bom vamos lá é um traje antifrigo para cada um não calma a gente não vai comprar aqui vamos para a rua vamos bater pé tá tá bom porque poxa o dinheiro é dele mas a gente podia negociar também eu não ligo não não precisa gastar o dinheiro do velho coitado vamos fazer nós negociamos vamos vamos lá vamos lá ela vai até o Zander vem Zander não enrola ele pega no braço o Zander já dá de braço vamos que hoje é dia os namorados não possam ir sozinha e aí o Zander eu tô meio assim né tá bom né a torradinha entra no meio dos dois e fala assim onde será que a gente pode comprar um monte de papel é a torradinha depois a gente conversa vou te ensinar os negócios ok é vamos vocês estão saindo o Caleb esperem esperem aí ele põe a mão assim na jaquetinha dele e puxa um papel é uma carta assim calma torradinha não é pra você Lídia desculpa tá tudo aqui tá tudo aqui eu peço ajuda deles então conte sua história tá repete por favor desculpa pede ajuda deles tipo ela olha pros quatro ou seja sim melhor contar sua história pra eles entenderem porque você tem que fazer alguma coisa antes de partir dessa missão eu preciso contar uma coisa pra vocês antes de a gente ir vá na taverna leve eles pra lá eu prefiro não ouvir principalmente a parte do que você vai fazer porque como eu sempre disse trabalhando pra mim eu não quero mortes a partir de hoje você não trabalha pra mim como segurança essa missão é sua isso é sua e como você vai resolver fica por você mas eu não pedi pra você matar porque eu queria proteger os outros mas pra proteger você lembre-se disso tudo bem, Caleb tá e aí ele ele volta assim a reação dele é meio estranha parece que ele quer que vocês sumam da frente dele porque quanto mais rápido vocês sumirem mais rápido quer dizer que a filha dele tá voltando sabe tipo dá dá esse xiliquezinho e aí aí vocês fecham a porta fica um climão assim até a Líria que é mais carisma ela fica meio melhor não falar nada e vocês saem a casa dele quando vocês saem deixa eu mudar o mapa pra cidade tipo mapa da cidade todos vocês devem estar vendo vai demorar um pouquinho pra carregar mas carregar vocês estavam nessa área aqui ó mais ou menos tá vendo esses quadradinhos verdes são realmente áreas verdes tá áreas com uma grama um matinho e esses verdes escuros oi desculpa muda a cor do seu do seu íconezinho que tá meio que da mesma cor do mapa agora sim esse vermelho também não ajuda não ficou melhor deu pra ver deixa eu ver se vai não gostei ah eu sou com cor eu sou uma bosta vai ficar o vermelho pronto a Nina sabe gente Nina dá dica ser ovo o vermelho é bom o vermelho é bom o vermelho o vermelho nosso é vermelho enfim combina combina vocês estavam nessa região cada quadradinho desse é mais ou menos um quarteirão com suas quantidades de casa mas a área do Caleb ocupa um quarteirão inteiro mas a casa dele em si não é grande ele tem um cômodo um cômodo pra família dele né uma casa de certa forma simples apesar de ser muito bonita ela foi feita e esculpida na antiga ruína porque essa cidade existia antes da explosão do sol ela foi só reconstruída em cima e aqui tinha alguma construção que ela foi reutilizada reciclada pra isso e a maior área que vocês veem é casinhas né como se fosse não subúrbio mas aquelas casas sociais assim que é todas iguais assim sabe são casas de um andar bem feita lego assim feita em fábrica assim tipo pra galera curtiço seria como curtiço mas bonito né bem limpinho tem tipo canais de água pequenos assim que passam entre as casas em arquitetura a gente chama de conjunto multifamiliar é um conjunto multifamiliar porque o carebre ele contrata pessoas pra trabalhar em várias funções e também pra treinar né tipo seja com a Lídia ou com chefe de caravana alguma função é e chama as famílias né parte do salário é morar aqui então ele tem um condomínio fechado aqui e tem uma patrulha inteira também né tem 5, 6 guardas né que estão sempre lá andando por aí é cercado por uma muralha de arbusto uma coisa extremamente rara só pra mostrar que é rico mesmo assim e mesmo assim não é tão exuberante contra outros outros mercadores e é de conhecimento popular que o Caleb é provavelmente um dos mais ricos da cidade se não o mais rico às vezes não ostenta e vocês veem assim que vocês saem nesse pátio imagina que o pátio central é terra batida não tem grama nada só tem essa moita em volta funcionando como se fosse uma muralha tem esses guardas que estavam conversando sentados em tocos de madeira quando a Lígia passa com vocês eles levantam só uma coisinha aí em retcon a gente pode ter pego um mapa com ele de onde ela foi senão a gente está indo sem saber onde ela foi sim sim junto com a carta da Lígia tem as coordenadas assim mas não é mapa é eu tenho uma outra pergunta essas coordenadas que você me deu elas são relacionadas àqueles homens que eu procuro é e então eles não estão ali exatamente o seu é um mapa esse mapa aqui e tem um pontinho aqui está vendo está mostrando exatamente Undead and Monsters é o nome é conhecido do lado da prisão lugar assim de paranormalidade então mas aí por exemplo eu vou contar a história para eles eu vou contar a parte que interessa certo sim mas eu quero saber o seguinte é o intuito de eu contar essa história é eu precisar deles isso certo é isso nesse rola um drama tá tá esse aqui tá era estava o cara mandou uma aqui que eu gostei azul é a cor complementar desse mapa depois eu ia falar para colocar azul ou vermelho nas redes gostei pare de piscar não vou parar nunca é beleza vocês querem ir né se conversar mais de boa em algum lugar especial enfim na verdade vocês estão lá no pátio espero passar isso vocês podem decidir em game né divirtam-se é a torradinha eu fico olhando para para eu esqueci o nome pode ser a Lídia a moça guarda Lídia a Lídia isso eu fico olhando para a Lídia tipo o que está acontecendo eu preciso contar uma coisa para vocês mas acho melhor a gente para um lugar mais mais reservado pode ir numa taverna não que seja tão reservado assim mas mas pelo menos a gente pode sentar e conversar melhor pode ser pode por mim sem problema eu vejo assim eu cochicho você só toma cuidado com os pratos não vai ter prato torradinha no máximo os copos tá então vamos para a taverna a moça guarda a moça guarda a moça guarda vamos seguir a moça guarda gente então eu vou levar eles para a taverna para a gente poder conversar sobre tá bem você pode escolher uma taverna na área do verão que é dentro desse vermelho né que está circulando ou na área do outono que aí são mais minha boca e tem esse distrito aqui deixa eu até piscar a área aqui que chama o distrito Light distrito da luz que é aquele bairro que eu falei que esse aqui é bonito parece uma cidade feliz bonita enfeitada e tudo mais o resto cara é tudo bloodborne ligado lugares escuros eventualmente passa fantasmas andando e ninguém dá a mínima poucas pessoas ficam andando na rua mesmo mas de vez em quando vocês vão ver ruas lotadas de pessoas com os pés sujos de barro andando carroças passando assim vocês estão em um lugar vivo apesar de ter muita coisa morta mas um lugar bonito mesmo é só no distrito da luz e aí vocês tem alguma preferência de lugar algum lugar reservado pode ser ali no distrito da luz é achar um lugar reservado tem que pagar a cara a gente está com dinheiro eu gosto de ir lá o guardanapo é gostoso vamos por rodízio que gostoso beleza é cara vocês vão para o lado da velha se a gente chegar em qualquer lugar e falar a gente estamos empregados do Calab eu acho que a gente tem entrada fria em qualquer lugar sim com certeza enquanto vocês estão falando uma coisa importante para o chat eu vou escolher a melhor opção mas o chat vai dar o nome da taverna sem trocadilhos faça um nome de taverna legal então enquanto a gente vai falando eu vou esperando essa nome de taverna ela é um cachorro antropomórfico para celular porco gordo porco gordo está quase esse nome vai ser porco gordo gostei porco gordo então a gente vai para a taverna porco gordo sim essa taverna é conhecida por ser porco gordo porque o host é um porco que por sinal é gordo é um porco de uns 3 metros de largura de largura não de extensão só que esse porco tem um nome esse porco cara é enorme esse porco ele é escurão com uns pelão não é javarilão é porco mesmo é enorme nossa mas porco é mal grande é mal assustador sim não é fofinho esse porco é não é grande e assustador quando um porco é quase do seu tamanho e um porco é quase do meu tamanho é bem assustador nina eu já tive pessoalmente é muito fácil um porco se pode ser do seu tamanho exato é péssimo quando eu vejo eles eu me sinto completamente intimidada sim não mas beleza ele não tá num cercado nem nada ele fica como se fosse um cachorro de guarda fica dando volta assim e é a prova que porque assim essa taverna é de rico porque assim se tem uma coisa que é mais rara que comer caim é ter um pet principalmente um que te fornece bacon entendeu então mas assim é uma figura muito querida do mundo que frequenta a taverna e ele come muito bem porque em geral dá um pedacinho de comida e tal e é uma das raras tavernas que serve carne apesar de ser muito raro alguém pedir porque é um preço exorbitante essa tavela vocês vão é gritante a diferença vocês andam alguns minutos pra chegar nesse distrito da luz e assim antes de ver as construções vocês já ouvem os barulhos de musiquinhas e cânticos nossa se fosse eu cantando essa cidade ia ser triste mas assim músicas legais nossa porcaria que eu fiz uma diversão e aí vocês chegam tem bandeirinhas essas bandeirinhas elas são em formas de pessoas abraçadas cada uma de uma cor diferente e não tem gêneros talvez se é uma mulher são duas formas humanoides abraçadinhas que é a decoração porque aqui é o dia do amor dia do romance assim como no nosso mundo também é o dia dos namorados quem sabe a távia não usa isso como uma brincadeira mas hoje não chega a ser um feriado mas é um dia que as pessoas comemoram a felicidade de ter um parceiro ou uma parceira porque é muito difícil esquecer que lá fora você pode morrer se ficar cinco minutos sem roupa mas tem muitos casais se pegando no meio da rua as tavernas estão mais lotadas que o normal seis anos vocês tem que se desviar de pessoas as pessoas se espalhar fatosamente com máscaras todo mundo pegando todo mundo ninguém ninguém aqui é dedo no cu e gritaria tá fecha a rumba em vários lugares vem aquela coisa clássica vocês vão passando na taverna sai alguém da janela gritando sai uma mulher sem camisa sai um cara mostrando a bunda tá tipo é é é é gente pintada com glitter e tinta tá uma loucura é carnaval no Rio de Janeiro é basicamente carnaval é isso Denise dias namorados depende do quanto as pessoas felizes né aqui no meu mundo dias namorados é o dia de amar todos eu namoro todo mundo e é isso aí e vocês chegam a tal taverna porco gordo criação da Lieutenant Mendy ou Sargento Mendy ou Amanda né que tá aí no chat com a gente se preparem galera que vocês vão eu vou pedir ajuda de vocês várias vezes né pra criar os caras animaram com as musiquinhas aqui no chat ainda bem que o chat não aparece senão vai ser mais de 18 aqui o bagulho é enfim vocês chegam na taverna vocês tem que subir alguns degraus de pedra né tem tem bastante gente mas tá mais comportado aqui o lugar assim essa casa ela parece quase uma oca de índio grande porque ela tem as paredes circulares e tem esse telhado alto porém pontiagudo né eu faço as descrições como se eu tivesse com gente na mesa mas né é pontiagudinha igual uma oca mesmo né circular e assim que vocês entram basicamente é isso da taverna é uma área enorme aberta né o porco a primeira coisa que vocês veem é aquele porco cinza andando entre as mesas assim e as mesas elas são grandes normalmente elas são aquelas mesas do outback tá ligado então formam quarteirões de mesas grandes e elas são espaçadas assim então tem muito lugar pra você caminhar dançar esse tipo de coisa e o centro do lugar é pra você fazer alguma coisa então nesse momento tem um grupo com dois anões um homem lagarto e dois humanos com vários instrumentos musicais tocando uma música bem agitada esse aqui eu peguei uma música mas não peguei essa então lá tocando tem algumas pessoas dançando tem outras pessoas conversando e tudo mais a maioria a grande maioria muito bem vestido né diferente da rua né dos outros lugares vocês viram não tá rolando uma pegação geral as pessoas tem um ambiente familiar não é que isso é possível nesse dia nesse lugar mas as pessoas estão mais comportadas mas você chama atenção assim que vocês entram os olhares se voltam pra vocês algum julgamento do tipo o que esses pobres fazem aqui outro julgamento do tipo nossa que povo estranho e sempre aquele que é nossa quero pegar né tem todos esses olhares espalhados aí na tabela o que vocês não veem é um balcão entretanto vocês veem várias pessoas umas 12, 15 pessoas vestidas todas de roxo com um chapéuzinho tipo aquele fez saco que é tipo circular assim e tem uma cordinha assim obviamente estão com um uniforme e aí na parte de trás do uniforme tem um desenho de caricatura de porco assim e eles estão sempre andando andando e eles saem por uma porta dos fundos e voltam trazendo comida e bebidas vocês estão lá olhando aquilo alguns de vocês devem conhecer talvez alguns de vocês nunca tenham visto vindo aqui mas quem conhece sabe assim que vocês entram vem uma mulher ela é um pouco cheinha assim mais fortinha do que cheinha e a roupa está até apertada nela assim as curvinhas os botões meio arregaçando assim a blusa e ela vem com um sorrisão com as bochechas bem rosadas duas tranças ela parece uma humana que deve ter algum sangue anão muito robusta oi 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 como posso ajudar vocês querem uma mesa vocês querem procurar emprego o que que é eu quero dez guardanapos não 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 a gente quer uma mesa por favor e pode trazer um guardanapo pra ela por favor não se preocupe eu iria trazer pra todos vocês querem comer vocês querem uma refeição uma bebida já preparar não eu quero uma bebida e vocês pode ser uma bebida pra mim também hoje o especial da casa é uma cerveja feita com com framboesas por mim tudo bem por mim tudo bem a Tavia está olhando pra ela como se tivesse é é isso aí que você falou ela provavelmente deve ter algum sangue anão então ela está olhando como se tivesse tivesse identificando a família entendi será por mim tudo bem ok porções de insetos pra vocês isso é como não eu vou ficar só com a bebida tá tipo a comida que vocês comem é barata e formiga é isso basicamente é isso e seus derivados ponte de proteína né sim aliás inventaram aqui no Brasil pão feito de barata então é der me livre tá a RedG gosta de comer formiga então o formigueiro também ela gosta também é uma pergunta antes de de prosseguir sim é essa parte aqui dos mortos e monstros né dos undeads e dos monstros é um eu falo um bairro ou falo o que falo um condado pode chamar de distrito ou bairro distrito tá fala distrito beleza enfim ela leva vocês até uma mesa faz alguns sinais com a mão assim ela sai cara das 5 minutos vocês estão ainda se ajeitando assim porque é extremamente confortável vocês estão acostumados na taverna que é confortável tipo é o coxoado o lugar que se senta e é quentinho aparentemente às vezes caraca o que que é isso e aí vem um bandejão assim com com 3 cuias de madeira uma com baratinhas torradas outra com gafunhos torrados e o outro cheio de formiga é uma farinha e um prato não um prato é um disco de madeira pra girar que tem várias canecas e um barrilzinho de cerveja no centro vem duas pessoas trazendo assim coloca como é que vocês vão pagar? todo mundo se triora nesse momento como se a gente não tivesse dinheiro mas tudo bem eu vejo pra vocês a gente tem papel que tem dinheiro continue Lidia entrega o papel que tem dinheiro nós vamos pagar com com crédito do Caleb crédito do Caleb ou mercador? é isso mesmo vocês tem como provar isso? não tô duvidando eu preciso dessa informação aí eu mostro a carta com o selo senhorita claro que será bem atendida a gente vê que ela vamos é aqui traz aqui aí a gente vê que ela põe a mão no bolso assim pum tá um bloco de guardaná pra frente da torradinha divirta-se não sei pra quem mas divirta-se na hora que ela traz isso a Tavi ela meio que interrompe um pouco a menina por um momento eu achei que você estava duvidando da palavra de um mão da morte eu tava travada não, não era só dela mesmo ela ponta pra torradinha coitada da torradinha tudo bem ela olha pra torradinha e repita, tá? nunca mas jamais ela abre uma sorrisão assim do tipo mas falando desse jeito tá você que foi boba eu que levo achei agora vocês estão ouvindo a musiquinha agora 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 tá a musiquinha é o tempo mais alto é, tá meio baixinha é, então não sei porquê o o 20 tava baixo que visual será que é o volume geral? não sei o volume das músicas tem o volume geral lá no coisa, né? mas não eu croquei uma coisa que eu nunca fiz na vida de ouvinte coloquei no máximo uau normalmente eu falo do mínimo vou aumentar do outro lado interessante eu tô aumentando o meu mestre aqui também aqui tô dando pra ouvir de boa agora deu a aumentar agora aumentou eu consegui é dá pra jogar assim de boa pra musiquinha enfim vocês sentam comem essas baratinhas torradas ou qualquer que seja como se fosse amendoim né? amendoim é com a Lídia bom eu preciso contar uma coisa pra vocês vocês se lembram quando o Caleb me chamou e me entregou uma carta e falou sobre uns homens eu não sei se vocês perceberam mas eu fiquei um pouco sem chão naquela hora bom antes de conhecer o Caleb eu eu não tive uma história muito feliz eu perdi os meus pais e então eu fui morar com os meus tios a tia Marla e o tio Leon ele me ensinou tudo o que eu sei hoje e um dia eu saí pra caçar e quando eu voltei pra casa quando eu voltei pra casa eu abri a porta e vi marcas de sangue na parede e quando eu entrei eu eu vi que a minha tia estava morta e e mais uma vez eu tudo aquilo que estava na minha infância dos meus pais veio e então eu eu vi mais um rastro de sangue e eu fui até lá e encontrei meu tio Leon no chão uma faca cravada no seu peito que é essa faca aqui e eu tenho uma faca guardei a faca e do lado do corpo do meu tio havia um símbolo desenhado com sangue depois disso eu fui morar num orfanato e eu não fiquei muito tempo lá então eu fui andando eu sabia que aqui era uma terra mais quente e quando eu cheguei aqui encontrei o Caleb com dois homens atacando foi quando eu ajudei o Caleb e ele ficou muito grato por isso e como não tinha ninguém não tinha família ele me acolheu e então eu contei minha história e mostrei a faca pra ele e ele me prometeu que um dia ele encontraria esses homens que mataram meus tios e esse dia chegou e agora eu sei onde eles estão e eu preciso eu preciso ir até lá eu só não sei se vocês estão dispostos a ir comigo eu agradeceria muito já que nós vamos pra uma missão que talvez a gente não volte então eu eu gostaria de completar isso na minha vida eu poderia ter a ajuda de vocês a Tavia ela se aproxima ela tenta colocar eu assumi que a Tavia tá do lado da Lídia né então ela vai colocar a mão no ombro dela aí olha nos olhos eu sinto muito que você tenha passado por isso nenhuma nenhuma criança nenhum jovem deve passar por tamanha crueldade eu bom ao mesmo tempo eu sinto que eu preciso de dizer que a morte é um ciclo ela faz parte da vida assim como conta assim como conta nas escrituras do nosso Deus Taureg você pode encontrar a paz se você estudar se você meditar quem sabe até perdoá-los é possível encontrar amor derivado da morte outra coisa que eu preciso lhe dizer também é se você quiser nós levamos essas pessoas daí ela fala muito sério que cometeram uma atrocidade terrível nós levamos essas pessoas a autoridades que possam julgá-las julgá-las por seus pecados e elas arderão e arderão muito mas como eu disse eu sinto muito que você tenha passado por isso eu duvido muito que essas pessoas possam encontrar alguma paz de onde elas são porque há uma chance de elas estarem mortas já bom eu eu considero que vingança é um sentimento tão nobre quanto qualquer outro e se eu puder ajudar a concretizar a sua como dizem como dizem o ditado como diz o ditado vingança é um prato que deve ser servido frio e eu acho que é considerado o clima desse mundo nada mais apropriado muito obrigada você fica trigger duas vezes assim que uma é pelo prato e a outra pelo frio não eu acho que o ditado mudou vingança é um prato que você come quente porque a gente não tem tempo não porque a manhã a gente congela vamos lá não fica beleza que na verdade fica frio fica frio bem rapidinho demora a esquentar vocês então toparam eu estendo um guardanapo pra moça guarda obrigada torradinha você estende assim aí vocês vou tomar certa liberdade aqui sempre que eu falar isso vou tomar certa liberdade vocês tem o direito de falar Leandro vai te a merda e interromper o que você vai falando que eu vou tentar controlar os personagens de vocês pra montar uma cena se você achar que minha pessoa não faria isso ou faria de alguma forma diferente em mim interrompe vocês tem mais que o direito e o dever de fazer isso você faz você troca ela limpa as lágrimas aparece é uma cena de final porque a gente tem que terminar logo mais vocês meio que concordando você vê que a moça traz alguma bebida que vocês provavelmente pediram pra selar esse acordo coloca em canecas maiores ela faz assim e começa a tirar alguns pratos que ela tinha trazido desculpa desculpa ela põe essa bebida nessas canecas vocês levantam essas canecas e bate um pouco desse líquido derrama no chão é um líquido avermelhado só que quando ele cai no chão ele derrete neve e esse sangue e esse líquido é sangue parece sangue é mais viscoso a câmera vai distanciando assim vocês ouvem um barulho de chega vocês ouvem chega chega aí um barulho de sucção e aí um corpo cai meio que desajeitado parece ser um homem um mendigo com trapos e tudo mais e aí vem uma mão com unhas negras e extremamente bonita como se fosse mármore ergue esse homem esse mendigo perdão às vezes eu perco o controle e aí ele levanta esse mendigo e dá uma sacola com coisas que não dá para identificar uma sacola aí esse homem está de costas com uma cartola bem alta encostada nesse muro onde ele estava machucando esse senhor está uma bengala com um cabo de corvo assim prateado você vê que ele toca nessa bengala ele está com aquela roupa clássica de cauda preta assim e quando ele vira aparece o rosto dele bem dá para ver os ossos bem desenhados mas ele não é magro e ele é bem pálido assim muito muito pálido e ele está com um lenço limpando o resto de sangue da boca dele e quando estica um dos lábios tem dois dentinhos assim aí ele olha assim para essa rua anevoada assim ele hum sinto que terei visitantes interessante e aí ele guarda manchado de sangue esse lenço no bolso assim e hoje encerramos infelizmente porque eu estava pensando que não era mais mas acontece é a vida não teve dadinho hoje não se preocupem porque vai sobrar dado então é melhor porque enquanto a gente vai jogando dado a chance de morrer é baixa entendeu ah tá bom lembre-se seguinte falaram no chat e isso é bem importante eu esqueci de dar no começo da aventura os bens tá e eu vou dar porque a gente vai guardar normalmente é por sessão mas como as sessões aqui são mais curtas e tal enfim o Edder vai ser meu assessor nesse ponto porque ele vai ver ah ele vai me atirar me vai dar de novo eu vou na deles porque ele está mais acostumado com cerveja urbs porque isso aqui é muito primeira vez no ano de cerveja urbs online eu estou gostando muito apesar de não ter usado a mecânica hoje a gente aproveita mais o cenário foi isso mas bem sobre os bens é um por pessoa né bonitão é na verdade você tem três começa a sessão com três por pessoa e você pode estar em momentos que tipo assim você acha que o cara se destacou enfim por exemplo esse último momento da Athena e ela merecia um bene exatamente porque é uma questão dramática e tal na verdade não só para a Athena pode julgar assim eu daria também para a Nina porque o Hydrus dela apareceu e alterou a história algumas vezes por sinal então beleza eu vou dar os três normais vai aparecer aí na ficha de vocês tá vendo vocês tem três bens e eu vou dar um a mais para Tavia não Lidia não a Athena Gamer que está aqui e a Nina que adoro o nome da Nina é só o nome não é só o nome maravilha tá então vocês tem quatro bens três bens já e tem XP também se você quiser dar que acabou a sessão tem XP né e aí por isso por isso cara pior que o Fernando ele me deu uma ideia cara e é boa olha eu vou dar uma quantidade de XP gente que vai ser exorbitantemente alto tá tanto quem estiver assistindo é porque eu tinha esquecido cara nem você falou é tanto quem estiver assistindo eu sou desgraçado pela XP eu sou do mundo do mundo olha lá mas assim é pra gente explorar o sistema então assim vocês vão realmente evoluir mais rápido e a gente vai poder ter a possibilidade de né ver mais perks ver mais edges explorar o jogo mas eu acho que isso é legal isso é uma boa experiência pra gente assim não tinha pensado deixa eu ver ele falou um negócio que eu fiquei ofendido até mas eu não lembro quanto acho que é tipo quatro assim já vou achar a cada cinco você ganha uma coisinha tá aqui achei eu acho que uns oito era legal que aí já fica um meio esse animal falou cinco por sessão cinco por sessão você já vai ganhar uma coisinha a questão do salvajoso é que você não pode investir de uma de uma melhoria pra outra você não pode investir na mesma coisa então por exemplo a cada cinco você ganha uma coisa e a cada vinte você passa um estágio seria um nível de personagem né então por exemplo primeiros cinco você pode pegar uma vantagem próximos cinco você já pode pegar um atributo aí você não pode pegar dois atributos dentro daqueles vinte primeiros entendeu tem que pegar uma vantagem um atributo uma perícia ou alguma melhoria tem que distribuir um pouco a coisa pra ficar equilibrado então vamos fazer isso eu vou dar em número né mas aí a gente vai trabalhando e a gente vai gastar no começo de cada sessão tá no começo de cada sessão então pode anotar cinco XP cada lembrando que isso vai ser pra gente explorar o sistema tá longe de ser realidade eu falei pra ele assim nossa eu tava precisando dar dois e três pra dar mais o Fernando falou nossa nem mesa de seis horas eu dou só isso eu falei poxa nossa isso que eu sou eu gosto da XP cara mas acho que como sabe hoje eu eu venho com mentalidade de vampiro assim que às vezes eu não dava nossa que sacanagem era quando o cara fazia tipo muita merda tipo ah ele matou a criança assim o meu XP sua maldade que fez você ficar burro não é mentira cara tinha gente preguiçosa a gente a gente tá jogando lá na mesa nossa a gente tá jogando o Necessary Evil que é um cenário de supers com com os vilões né porque os super-heróis foram todos mortos e tal então a coisa meio que quebrou de escala então eu já cheguei no ponto que eu saio dando XP pra galera mesmo se for eu quero ver a doideira correr solta tá ligado eu tô bem interessado eu quero ver High Level como é que fica é muito insano é muito insano é muito insano é massa fora isso gente deixa eu mostrar também pro pessoal do 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 chat tem vocês podem ver que tem uma aba chamada chat vocês podem clicar nos handouts e tem uma coisa chamada índice nesse índice aí quem tá aqui vendo tem isso eu coloquei todas as tabelas de regras que você encontra no Master Guide do jogo aqui então qualquer dúvida que a gente tiver porque a gente vai ter obviamente tá aqui e cara é ridículo cara regra pra furtividade eu tirei print e cortei de cada um então é exatamente do livro não copiei errado nada a gente vai saber todos os modificadores na hora não vai ter problema tem as regras o de Chifre que deve estar errada que é da primeira edição mais babaca eu te passo é da segunda edição não, mas é dá nada eu acho legal vocês lerem porque vai ficar meio intuitivo pra vocês mesmo se vocês não entenderem alguma coisa depois quando as regras forem então vocês ah, lembrei que eu vim no que lugar não precisa ler agora nada dá uma olhadinha assim é bom pra vocês saberem porque a iniciativa daqui é bem legal é um dos raros jogos que eu acho muito louco o fato de todo turno rolar a iniciativa quer dizer puxar a iniciativa e dá tempo pra Nina também fazer certinho seus gadgets certinho não sei o que que eu acho rolando fora isso está na hora do gostoso e do seu jabá Cruz por favor ô Cruz deixa uma conversação pra Nina senão deixa eu falar da conversação você já falou a última vez então faz seu jabá faz aí então vamos lá gente é bom o primeiro jabá que eu vou fazer é sobre a guia do RPG Notícias Galera vocês tem notado que especialmente o Pug mas a galera também o Ramon o Tiago e tal tem aparecido mais nos jogos mas especialmente o Pug e está saindo conteúdo todo dia e ele está fazendo live todo dia e tem jogo direto isso é um reflexo direto do apoio de vocês da guilda é isso não tem outra explicação é isso aí mesmo tá então é muito importante que vocês a gente agora gostam que vocês curtam que vocês comentem que vocês compartilhem o nosso conteúdo isso é muito legal para as pessoas que podem se sentem generosas podem ajudar com realmente dinheiro fica o nosso pedido porque a gente consegue literalmente disponibilizar um tempo maior para ficar cuidando disso é conteúdo de RPG que é o que bom está unindo todo mundo aqui na mesa e no chat deixa eu só pegar o link não sei que você já está com o link aí deixa eu pegar aqui ele aparece isso aí aparece ele aparece todo mundo do chat cansou de ver o link do coisa da guilda né a gente está com a gente está próximo da de fechar a segunda meta mensal segunda meta do projeto e aqui modelinho e é isso aí cara cada apoio mesmo sei lá o menor valor possível é importante porque isso está fazendo diferença para a gente está fazendo muito muita diferença mesmo é das minhas coisas tem mesa amanhã de sétimo mar a gente volta lá com aquelas revelações do último episódio quinta-feira vai ter mesa quinta-feira não sei esperamos que teremos que vamos ter mesa na quinta-feira de lenda dos cinco anéis para voltar lá com aquela com a investigação para descobrir quem matou lá o o moço importante esqueci o nome dele aqui agora o moço importante e bom acho que isso aí está bom já falei muita coisa ótimo já gente Athena faz seu jabá moleque primeiramente agradecer foi muito bom hoje estava nervosa porque estou começando mas foi bem legal porque vocês me deixam muito confortável também me explicando me ajudando eu fico mais mais leve e eu estou aí no meu canal no twitch.tv barra Athena Gamer Athena com H lá fazendo os meus joguinhos FPS Survival Skyrim muito bom um jogo bonito é um fablezinho também um fable a Nina a Nina e ainda tem de repente um fablezinho aparecendo mas é agradecer a galera que foi muito legal estou gostando para caramba gente sério mesmo estou gostando muito massa menina eu então já que é para eu falar do conversação conversação é um um projeto meu e do Rafa onde a gente está discutindo várias coisas sobre criação e muito especialmente essas últimas semanas a gente começou a falar sobre criação de mundos world building e etc e a gente fez um episódio muito legal sobre criar cidades onde a gente trouxe umas coisas bem legais foi muito bacana já está o episódio no youtube eu vou deixar o link é e também tem um tweet do conversação para vocês seguirem é essa semana vai ser na sexta-feira às 19 horas e a gente vai continuar falando sobre cidades provavelmente abordando um pouco de política trocas comerciais e desenvolvimento da cidade é e na quinta-feira tem RPG na Blizzard a gente está jogando heróis de Warcraft RPG que eles estão criando lá a gente está jogando vai ser acho que às oito e é isso por enquanto isso aí e é meu querido por favor é então galera eu tenho que fazer um jabaz assim que que eu esqueci de fazer na última na última sessão né tomou comida então eu não 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 tranquilo na verdade é projeto de amigo e tal que a gente sempre quer falar porque a galera que conhece a galera aqui do Rio não sei se vocês conhecem é o Jonathan Jonathan acho que todo mundo no RPG nacional conhece o Jonathan está com aquele projeto dele o quer jogar RPG que está acabando agora assim falta acho que meia hora para acabar tem uma galera que quiser que quiser jogar tal um cara super gente fina o Jonathan e está com esse projeto para fazer comprar equipamento para fazer o streaming dele e tal e é sempre bacana ajudar um cara que merece tem um outro também que é um site que é um site fan made de Savage Woods que eu esqueci de falar na última sessão que é o cartaselvagem.com que a galera está movimentando assim de uma maneira muito bacana lá fizeram um tutorial no Roll20 esses dias tutorial tutorial de combate então para o povo que quiser conhecer Savage Woods é só dar um cartaselvagem cartaselvagem.com e tem também o financiamento do Interetano que até amanhã a gente já passou de 50% hoje até amanhã a gente pela nossa expectativa ele deve estar chegando aí na casa dos 60 65% e para quem financiar hoje ainda você tem um monte de vontade que você paga menos você ganha as recompensas com desconto e tem um apoio também que você pode botar a sua caroncha lá no livro que ele está acabando acho que sobraram dois apoios dele então se você quer ter o seu rostinho bem desenhado lá no livro é só participar beleza e no mais é isso galera que tiver dúvida aí sobre Savage Woods pode procurar a gente lá na comunidade de Savage Woods no Facebook pode procurar a gente fanpage da Retropunk também pode me preocupar pessoalmente também que eu estou sempre tirando dúvidas da galera e qualquer coisa é só falar manda nudes isso é depois da stream o pug isso é depois eu pensei que tinha desligado não espera fechar nudes tem que ser solicitado cara não recebo nudes não solicitados tá nem mando nem mando obrigado nem mando mas eu estou solicitando enfim o negócio é o seguinte a gente vai sair mas a gente vai sair com estilo tá porque a Medir está jogando o DST porque agora é o nome do jogo nossa porque que eu vi esse nome eu não sei se quando eu vi essa parada eu assustei eu assustei muito então assim a gente vai dar um raid pum já estamos invadindo e a gente vai entrar aqui trouxemos calma aí o que vai ser bom o que a gente fala aqui a gente vai invadir raid do inverno do RPG notícias pronto vocês só copiam essa porcaria que eu só vou postar aqui nossa até ficou marcado aqui a gente vai invadir e você já fala e aí eu vou agora a gente vai ficar em silêncio aqui eu já vou terminar em stream mas a gente fica em silêncio porque a gente vai ouvir a Medir aí tem três aranhas rainha caramba eu fiquei sem colher aranha o ninho cresceu demais ah não me perdi more shall gather more shall enter the fray ah não isso daí é chuva de sapo host da hora da hora e é isso gente foi muito bom estar com vocês e vamos jogar assim beijos eu já vou